Jaca se brega, salada, rapaz Fui abandonado na rua, feito panfleto amassado, me jogou no lixo Ela fez isso comigo e o pior, nem leu o que tava escrito Meu coração tá morrendo, e é você que mantém ele vivo E agora, o que vou fazer, e como manter meu coração batendo longe de você Meu coração tá na deprê, tá querendo te ver, tá querendo te ter onde você está Ele tá hipertado no bar, meu coração no PT, tá com saudade de você Meu coração tá na deprê, tá querendo te ver, tá querendo te ter onde você está Ele tá hipertado no bar, meu coração no PT, tá com saudade de você Tá querendo te ter onde você está Ele tá hipertado no bar, sou você pra salvar Bregão, bregão, bregão Fui abandonado na rua, feito panfleto amassado, me jogou no lixo Ela fez isso comigo e o pior, nem leu o que tava escrito Meu coração tá morrendo, e é você que mantém ele vivo E agora, o que vou fazer, e como manter meu coração batendo longe de você Meu coração tá na deprê, tá querendo te ver, tá querendo te ter onde você está Ele tá hipertado no bar, meu coração no PT, tá com saudade de você Tá querendo te ter onde você está Meu coração tá na deprê, tá querendo te ver, tá querendo te ter onde você está Ele tá hipertado no bar, meu coração no PT, tá com saudade de você Tá querendo te ver onde você está Ele tá internado no bar, só você passa o ar Bregão da lama, eu sou, eu sou Alô, sou eu, faz tempo que a gente não se fala Te liguei pra dizer que terminei aquela parada Tô morrendo de saudade das nossas noitadas Eu beijando, sou adulto, cê arrepiando Eu tô sonhando, a gente se pegando E aí como é que faz pra gente realizar? E vamos voltar a se pegar, não diga não Eu sei que cê ama meu cheiro, curte meu beijo Tá com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar, não diga não Eu sei que cê ama meu cheiro, curte meu beijo Tá com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar, não diga não Eu sei que cê ama meu cheiro, curte meu beijo Tá com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar, não diga não Não diga não Eu sou eu, faz tempo que a gente não se fala Te liguei pra dizer que terminei aquela parada Tô morrendo de saudade das nossas noitadas Eu beijando, sou adulto, cê arrepiando Eu tô sonhando, a gente se pegando E aí como é que faz pra gente realizar? E vamos voltar a se pegar, não diga não Eu sei que cê ama meu cheiro, curte meu beijo Tá com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar, não diga não Eu sei que cê ama meu cheiro, curte meu beijo Tá com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar, não diga não Eu sei que cê ama meu cheiro, curte meu beijo Tá com saudade da pressão Vamos voltar a se pegar, não diga não Não diga não Bregão, regão Você me trocou por outro E agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de bobo Pra você vir com esse papinho que se arrependeu Aqui não, neném Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda que você Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você que vai chorar, chora feito bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você que vai chorar, chora feito bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Vai levar troquinho Vai levar troquinho Vacilou, bebê Vai levar troquinho, tá? Bregão, Bregão Para, então evolução Empurra, rapaz Você me trocou por outro E agora vem dizer que não me esqueceu Eu devo ter cara de bobo Pra você vir com esse papinho que já arrependeu Aqui não, nenê Você mexeu com a pessoa errada Comigo aqui se faz, aqui se paga Foi mal, mas eu vou ter que devolver Na mesma moeda que você Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você que vai chorar, chora feito bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Quem mandou cê vacilar com o meu coraçãozinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Hoje você que vai chorar, chora feito bebezinho Vai levar troquinho, vai levar troquinho Oh, breakão da lama eu sou, eu sou Oh, breakão da lama Bregão da lama Bregão, bregão Galante a dor e bom de papo, eu fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Oh, piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando meu chevette Oh, piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Oh, piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando meu chevette Oh, piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Galante a dor e bom de papo, eu tô chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Oh, piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando meu chevette Oh, piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Oh, piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando meu chevette Oh, piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho, né Bregão, Bregão Bregão, Bregão A solidão tá me custando caro que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando tudo claro que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um bar na frente e dois pra trás Negra volta pro seu nego Ô, então eu bebo Ô, então eu bebo Negra volta pro seu nego Ô, então eu bebo Ô, então eu bebo A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando tudo claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus olê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um bar na frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Paredão, eu vou no sol, bebê, eu vou no sol, papai Bregão, brega Bregão da lupa Bregão da lupa Eu tô de boca em boca e assim vou levando a fama Não vou forçar meu te amo só porque alguém falou que me ama Não dá pra arrumar outro amor sem bagunçar outras camas E me diz que não é achar Um beijo molhado que arrepia a pele e me diz que não quer achar De primeira é só um milhão que consegue Enquanto eu não acho o amor de verdade Vou fazendo o test drive Enquanto cê não acha O amor da minha vida, você no amor Brega da vida de alguém Eu vou testando bocas Na certeza que alguém tá testando a minha também Enquanto eu não acho O amor da minha vida, você no amor Brega da vida de alguém Eu vou testando bocas Na certeza que alguém tá testando a minha também Bregão, Bregão, Bregão Bregão Pikachu Bregão Pikachu Bregão de Tsunami Bregão Watson Alô canrazinha, Bregão da Paraíba Eu tô de boca em boca E assim vou levando a fama Não vou forçar meu te amo Só porque alguém falou que me ama Não dá pra arrumar outra mão Sem bagunçar outras tamas Me diz que não quer achar Um beijo molhado que arrepia a pele Me diz que não quer achar E primeiro é só um e um milhão que consegue Enquanto eu não acho o amor de verdade Vou fazendo o test drive Enquanto eu não acho o amor da minha vida Vou sendo o amor brega da vida de alguém Eu vou testando bocas Na certeza que alguém tá testando a minha também Enquanto eu não acho o amor da minha vida Vou sendo o amor brega da vida de alguém Eu vou testando bocas Na certeza que alguém tá testando a minha também Enquanto eu não acho o amor da minha vida Vou sendo o amor brega da vida de alguém Eu vou testando bocas Na certeza que alguém tá testando a minha também Bregão, brega da vida de alguém Bregão da lama Esse seu coração frio, um beijo quente Tá dando choque técnico na gente Com tantos quentes, frias, nosso clima varia E já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa, outro quer pizza da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente E se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Ou se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Obregão, obregão, obregão Esse seu coração frio, um beijo quente Tá dando choque técnico na gente Com tantos quentes, frias, nosso clima varia E já, já eu fico doente E sempre que um solta o outro prende Se um tá de boa, outro quer brilho e sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Ou se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Ou se for pra voltar de novo, não tem mono Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pra outro dia Prefiro ser o calor da Bahia O seu calor da Bahia Obregão, obregão, obregão 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 Obregão